Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos. Eu sou desde dias, muito prazer. Desejar, eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui, visualizando aqui os meus vídeos, deixando like, deixando um comentário. Eu quero agradecer de coração por vocês estarem acompanhando aqui. Não deixa de ser um trabalho, né? Gravar vídeo para o YouTube também é um trabalho, então eu quero agradecer demais por vocês estarem acompanhando aqui o meu trabalho, tá gente? E o vídeo de hoje, eu vou fazer mais uma sobremesa, que vai ser gelado de coco. É uma sobremesa simples, bem gostosa, né? Eu estou de dieta, mas essa sobremesa é porque eu vou ter uma visita, então eu estou fazendo essa sobremesa, que eu sei que a minha visita vai gostar sim, que é maravilhoso, é simples, mas é doce, é bem gostosa, então é guluzemas, né? Quem não gosta de guluzemas? E é isso, gente, eu espero que vocês acompanhem mais um vídeo, tá? Que vocês deixem like, se inscrevam se não for inscrito e deixem comentários o que vocês acharam da receita, se vocês gostam, se não gostam ou se vocês fariam diferente, tá gente? Fica aí as sugestões de vocês aí, para vocês estarem deixando aqui nos comentários e depois eu vou estar olhando todos os comentários, tá bom? Então, bora para a nossa receita. Os ingredientes dessa receita maravilhosa estão aqui, que eu vou passar para vocês, são três caixinhas de creme de leite, vai duas latas de leite condensado, um vidrinho de leite de coco, uma barra de chocolate, e aí é preferencial, você escolhe meio amargo ou ao leite, né? Eu escolhi ao leite. E vai duas embalagens de coco, eu estou usando esse coco úmido e ele é em flocos, ou seja, ele tem uns pedacinhos grandes, né? Ele é ralado num ralador mais grosso, eu quero realmente sentir a textura do coco. Se for aquele coco mais fininho, também vai dar legal, né? Mas você não sente tanto a espessura do coco. Nessa receita vai 400 gramas de coco ralado, estou usando só 200, cada pacotinho mesmo tem 100. E vou estar usando aqui 300 ml de água. Esses são os ingredientes que eu vou estar usando para a nossa receita. Lembrando que uma caixinha dessa e o chocolate é para fazer a cobertura, tá, gente? E os demais ingredientes é a parte do creme, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar passo a passo. E eu esqueci de falar que vai três colheres de manteiga, tá, gente? Eu não sei se margarina vai dar bom, né? Mas na receita está pedindo manteiga, eu uso essa tablete aqui. Então é isso, bora lá. Então, para começar, eu vou derreter a manteiga, né? Eu não vou medir em colher, né? Vou ter mais ou menos aqui uma base de três colheres. Vou tirar aqui um pedacinho, assim, ó. Eu creio que aqui vai dar três colheres. Então eu vou derreter primeiro a manteiga. Aí, gente, eu vou ligar o fogo. Esperar essa manteiga derreter. E aí eu já volto para mostrar para vocês o próximo passo. Ó, derreti a manteiga. Desliguei o fogo, tá? Porque agora eu vou acrescentar os demais ingredientes. Aí eu vou colocar o leite condensado. Gente, já estou fazendo aqui, ó. Sujeira. Estou melecando tudo aqui. A gente condensar espirrou. Vou colocar aqui a outra lata. São duas latas. Vou colocar também o leite de coco. Agora eu vou acrescentar o creme de leite. O coco ralado. Ó, gente. Vou mostrar para vocês que ele é bem grosseiro, ó. Eu gosto dele. Desse tipo de coco ralado. Porque na sobremesa, né, você consegue sentir os pedacinhos de coco. Maravilhoso. E por fim, a água. Agora misturar tudo. Eu deveria ter colocado em outra panela, né? Uma panela maior. Caso eu perceba que vai começar a derramar quando ferver, vou ter que mudar de panela. Mas por enquanto, vamos ver se vai dar certo nessa daqui. Então, aqui não tem segredo. É misturar tudo até dissolver aqui esse leite condensado com o creme de leite. Gente, essa receita não tem como dar errado. Até se der errado, como eu costumo falar, se der errado, vai dar gostoso do mesmo jeito. E é isso, gente. Então, agora eu vou... Já desmanchei tudo aqui, ó. O leite condensado. Já uniu bem aqui todos os ingredientes. Aí, vou agora ligar o fogo. Agora eu vou deixar aqui ferver e continuar sempre mexendo, gente. Não pode parar de mexer. Senão, ele vai começar a grudar no fundo da panela. E o fogo, sempre fogo baixo. Pra não queimar essa misturinha. Então, bora lá. Virei aqui o fogo. Fogo baixo. Ó, já tirei do fogo, né? Desliguei o fogo. Deixei ele engrossar. Ele até reduziu um pouco de quantidade. E aí, é pra ficar mais grosso. Mas, eu não vou deixar ele grosso, porque como vai pra geladeira, ele vai endurecer, né? Então, se eu deixar ele engrossar mais, aqui no fogo, vai ficar aquela coisa muito dura quando for comendo, sabe? Fica aquela... A parte de baixo vai ficar... A parte do creme, né? Vai ficar dura. E a parte do chocolate que vai aqui em cima. Então, agora eu vou passar aqui pra um refratário, né? Vou usar isso daqui, ó. E vou esperar esfriar e levar pra geladeira. Pra depois eu fazer a parte da cobertura. E aí, enquanto o meu creme vai ficando gelado lá na geladeira, né? Tá lá na geladeira pra ficar bem firme, eu vou fazer a cobertura, né? Que é bem simples também. Só vai uma caixinha de creme de leite. E chocolate. Tô usando aqui um chocolate ao leite. Vou colocar aqui um pedacinho. E aí, gente, eu não vou derreter no banho-maria. Eu vou... E nem no micro-ondas. Eu vou derreter aqui diretamente na panelinha, mas no fogo bem baixinho, que aí dá certo também. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Prontinho, tá derretido o chocolate Não ficou escuro Porque como é chocolate ao leite Não dá pra deixar também muito escuro Se fosse o chocolate meio amargo Ficaria com a corzinha, né? Bem mais moreninho, mas tá bom Fica a cobertura de chocolate bem clarinha Não tem problema não, mas ficou bom aqui Já derreteu tudo Eu levei pra geladeira, gente Não tá totalmente gelado Eu vou colocar a cobertura em cima E vou levar novamente pra geladeira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Pronto, gente Agora eu vou levar na geladeira Eu vou deixar aqui umas 3, 4 horas E depois eu volto pra tirar um pedacinho aqui Pra mostrar pra vocês a firmeza E esse gelado de coco vai ficar Tá? Tá com uma cara bem boa Eu creio que tá bem gostoso E pronto, gente A sobremesa ficou pronta Até uma criança já passou o dedinho aqui Quando tava na geladeira Porque criança é assim, né? Não pode saber que tem doce em casa E aí eu vou tirar aqui um pedacinho Pra vocês verem, né? Como ficou Pra gente ver, né? Todo mundo junto Porque eu ainda não sei como vai ficar Então eu vou tirar aqui um pedaço Lembrando que se vocês gostarem da receita Podem deixar aí o like, tá, gente? Por gentileza Se inscreva no canal Se não for inscrito E aqui no canal sempre tem essas receitinhas Fácil de fazer Olha, gente Ficou bem cremosa Que era assim que eu queria que ficasse Porque se eu tivesse deixado ferver mais Ia pegar mais consistência no creme E ele ia ficar muito duro E eu queria ele assim, ó Bem cremoso Maravilhosa a sobremesa Finalizar aqui esse vídeo com vocês, tá, gente? É isso aí Espero que vocês tenham gostado muito dessa receitinha, tá? Beijo e até o próximo vídeo Beijo e até o próximo vídeo Então, é só pedir